Olá boa tarde de repente você comprou seu radinho amador aí PX ou PY ou um rádio dual band ou tri-band chega a nossa solução aqui ó é uma antena mini colinear aqui tá ela dá em média 6 db de ganho e até quase próximo de 12 db em UHF que que seria ela retransmite aqui ó em duas antenas ao mesmo tempo né simulando uma colinear de dois elementos tá bom aqui seria o primeiro elemento ou segundo tanto faz aqui esse caso da configuração para rádio dual band vai uma vareta aqui dual band outra vareta de polo aqui tá certo que você tá para PX aqui mas ela vai cortar daqui ó para dual band aí o PLVHF e o HF ao mesmo tempo e radiando por duas antenas então seria aqui é um conjunto preso no de um aço de três quartos o óleo agora um metro acima um metro abaixo você irradiaria ou a outra ele me gosta daqui né Basta rosquear antena aqui e aí elas são interligadas nesse combinador Zinho ter aqui e aqui desce o cabo para ligar o rádio tá bom e é isso aí ó vendemos bastante aqui nossa essa solução você pode fixar em parede um maço de três quartos ou numa torre tá que pega aqui o ideal ser montado na vertical para ter um grande maior de transmissão e recepção essa é a versão aqui para rádios dual band né pode ser para repetidora ou rádio UHF ou VHF nós vendemos também sintonizado na freqüência caso queira uma freqüência específica vai única varita sintonizada na freqüência e esse mesmo conjunto aqui basta trocar a varita aqui para PX essa é uma antena bobinada da PX ó você vê que ela é bem compacta né de uma ponta a outra e vai ajustado aqui eu também ó comprimento de onda aqui aí você combina duas antenas você tem seu rádio PX modulando aqui uma mini colinear e segue o mesmo princípio ó uma antena vai aqui conecta do lado do T a outra vem conecta do T e sai aqui para ligar no rádio nesse caso aqui é o do nosso cliente com cabo de cinco metros e é isso aí gente empresa nacional gerando empregos aqui tá com mais detalhes aqui ó a base de alumínio base de aço aqui grampos de aço inox né para durar no tempo mesmo tá bom varetas aqui de aço inox varetas de aço inox aqui é latão niquelado e é isso aí ó muito obrigado por assistir nossos vídeos aí ó inscreva-se no nosso canal aqui tem sempre soluções aqui para VHF UHF cargas de RF e elementos para redes celulares e região T1 é isso aí empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil mas cobertura aí para seu HT o Baofing e a é isso aqui no Brasil quem o Jaycon Motorola se esquecer algum aí só dá uma puxada de orelha aí um abraço e muito obrigado e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.